Aqui nós mostramos para vocês como vocês podem fatorar acima de 15 mil reais por mês com a regularização de imóveis rurais. Olha só, vamos lá. Se você tivesse um momento para conversar pessoalmente com a equipe da GNSS, qual pergunta você nos faria? Essa é a pergunta que a gente responde, que a gente faz aqui na pesquisa, tá? Olha só que interessante que o José Nathanael colocou aqui. O início tem que ir para a campo para oferecer o trabalho? Não, não necessariamente, tá, Jotael? Não necessariamente. Inclusive, muitos desses cadastros, o CCR, o ITR, o CNI, você não precisa nem sair da sua casa. Do seu computador você consegue fazer, tá? Ir para a campo, você está falando aí de captar clientes, né? Captar clientes. Você pode utilizar o digital, como a gente está usando aqui, né? Para captar os clientes. Você pode ter com você aí um hall de informações desses clientes. Por exemplo, o número desses clientes, o WhatsApp desses clientes. Você pode, vamos lá, um exemplo. Você só irá para campo para correr atrás desses clientes e fazer parte de sua estratégia, tá? Mas tem diversas formas. Você pode anunciar na rádio. Diversos anúncios você pode fazer. Uma estratégia que eu gosto bastante, e essa envolve você falar diretamente com a propriedade de uma hora oral, é você marcar uma reunião em uma associação ou no sindicato para explicar o que é a regularização de imóveis horários. Você lembra lá do Iceberg? Então, você mostra para ele ali os problemas e as soluções que ele vai ter em regularizar o imóvel. Ou seja, ele vai ficar ciente que o imóvel dele está irregular. Então, quando você faz uma reunião dessa para 5, 10, 15, 20 pessoas, aquilo ali propaga de uma forma, meu amigo, que você não imagina. Esse 5 vai contar para mais 5, esse mais 5 vai contar para mais 5, né? Porque todos ali moram juntos. Entendeu? Moram próximo, né? Então, eles vão ficar cientes e vão querer, e vão querer, e vão querer saber mais sobre os seus serviços, né? Então, aí você pode fazer tudo isso de forma digital. Inclusive, a análise da documentação, que é o primeiro passo, você vai fechar o serviço. O que você vai fazer? Você vai pedir a documentação para ele, para saber o que ele tem. É o diagnóstico, né? Então, isso aí você faz do seu escritório. Inclusive, eu não recomendo você, principalmente no início, fazer um diagnóstico ali, analisar a frente dele. Venha para casa, analise a documentação, ele vai te mandar, pode te mandar por e-mail, pelo WhatsApp, você pode tirar uma cópia, entregar uma cópia, mas você vai analisar com calma, vai tirar dúvida, vai chegar para a gente aqui, vai tirar dúvida, né? E aí, vai analisar com calma essa documentação, e aí sim, você vai passar um parecer para ele. Desse parecer, ele vai querer uma proposta. Tá? Então, o pessoal tem muito medo, o cliente vai me pedir, eu não sei o que, eu estou do zero aqui, não sei o que fazer. Não, calma. Ele vai, a primeira coisa que você vai pedir para ele, você não vai dar preço na mesma hora. Eu tenho que dar o preço? Não, você não tem que nada. Ele vai mandar a documentação para você, você, com calma, vai analisar a documentação, vai ver as aulas do treinamento, vai ver, ah, eu faço assim, é isso aqui que eu preciso, ele está irregular aqui, tal, 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 eu posso escrever dessa maneira. E aí, você vai, com esse diagnóstico, você vai mostrar para ele os problemas que ele tem com a imóvel dele irregular e como é que você pode fazer para resolver. E aí, meu amigo, vai acontecer, sabe uma coisa? Quando você passar esse diagnóstico, vai acontecer que o cliente vai vir atrás de você e não você vai atrás do cliente. Quando você acessa a parte imensa do iceberg, os clientes vêm atrás de você e não é você que vai atrás do cliente. Hoje, a maioria dos profissionais da regularização, e talvez você esteja assim, você está esperando o seu cliente lhe procurar. Cliente que precisa do seu serviço. Então, isso é um grande problema, né? Porque esse cliente, como a gente falou, ele está querendo o serviço de todo mundo. Então, quando os clientes vêm mais até você, sabendo que você está mostrando o que o imóvel oral dele precisa e como regularizar, aí sim você vai conseguir dar propostas de alto valor. A grande sacada é o quê? Ele dá proposta de alto valor, oferecer mais serviço para o mesmo cliente e fatorar mais com o mesmo cliente, transformando ele em um parceiro, porque você vai ter serviços recorrentes. A estratégia é essa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.